Olá pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um super passo a passo exclusivo, plataforma que paga no piloto automático pra você, tá? Só pra você ter uma ideia, pessoal, esse valor aqui em Bitcoin, ó, é o que a gente ganhou facilmente, rapidamente nesse site, tá? Então colando aqui você percebe que temos um lucro líquido aqui em pouco tempo de uso dessa plataforma que vamos apresentar pra vocês com exclusividade de mais de 380 reais. Quer aprender como funciona? Quer ganhar aqui no automático? Vem comigo e se liga aí, mais um vídeo exclusivo pra você. Então a primeira dica especial pra você que nos segue aqui no canal é que o link de acesso estará disponível no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, tá? Feito isso, você acessa, pessoal, vem pra essa tela aí aqui, você vai precisar passar pela etapa do cadastro, né? Então você vai clicar aqui em Segue Up. Feito isso, pra você fazer o cadastro aqui muito simples e fácil, ó, você pode traduzir com o botão direito do mouse, né? E aqui você vai colocar, ó, nome completo, né, pessoal? Logo em seguida você insere aqui o número do seu telefone juntamente com o DDD da sua região. Então, você pode colocar aqui, pessoal, ó, beleza? Feito isso, você coloca o e-mail que seja válido, parte importante, né, porque a gente vai precisar passar por uma etapa de verificação. Então, coloca o e-mail aí do seu uso pessoal, tá? Logo em seguida, cria uma senha, pessoal. Você pode repetir essa nova senha, marcar essas duas opções aqui, ó, né? E aí, de fato, você pode se inscrever no site, né, podendo copiar aí o nosso passo a passo, nossas estratégias e faturar no automático, né? Vamos entrar aqui no site, pessoal, ó, esse é o site. Temos um saldo positivo em Bitcoin e aí você pode copiar todo o nosso passo a passo, a nossa estratégia, né? Então, como que funciona? Essa plataforma, a Arbitrade, ela funciona basicamente da seguinte forma, pessoal. Compra Bitcoin na corretora que tá mais barata e vende na mais cara, né? E ela faz toda essa operação de forma automática. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você vai ganhando aqui facilmente, né, dentro do site, tá? Então, aqui em Dashboard, ó, você observa que a gente tem algumas configurações, né, pra utilizar a plataforma. Dentre elas tá aqui, ó, depósito, white draw, né? Tem aqui algumas informações também como limites, ó, e o suporte. Vamos clicar aqui na opção, quero te mostrar na prática como funciona. Essa opção do meio aqui, pessoal, você vai perceber que ela tem aqui, ó, a opção de você dar start, né, ao trabalho automatizado, tá? Então, de fato, pra você utilizar, precisa, sim, de um pequeno investimento, tá, pessoal? Você pode começar aí com 10 dólares e não tem problema. Você precisa, de fato, depositar dentro do site pra que ele possa pegar aqui o seu valor e fazer, né, renda passiva automática pra você, tá? Então, vamos entrar aqui rapidamente, ó, em Dashboard. Vamos clicar em Depósito. Você pode utilizar aqui, ó, o BTC Depósito, tá? Você copia essa carteira, pessoal, pode vir aqui na sua conta da Binance, ó, clica aqui em Saque de Cripto, né? Você define a criptomoeda Bitcoin, ó, e a rede, pessoal, você pode colocar a rede Bitcoin mesmo, tá? Então, você coloca aí Bitcoin, você vem aqui, ó, coloca o endereço, né, que a gente pegou aqui dentro do site, ó. Você vem na Binance, coloca aqui, ó, a rede Bitcoin mesmo, tá, pessoal? E aí você define uma quantia aqui que você quer fazer o investimento pra testar a plataforma. Lembrando que todo investimento em criptomoedas, né, pessoal, é um investimento de alto risco. Então, você comece com um valor pequeno, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, 15 dólares. E aí, você, de fato, pode fazer o saque dentro de alguns minutinhos. O seu saldo estará disponível pra você automatizar aqui dentro do site. Aí, pessoal, vai aparecer pra você o seu saldo. Você vai vir nessa opção do meio. Logo em seguida, você vai colocar aqui em Start, ó. Você clica, feito isso, ele vai fazer uma aplicação automática aqui pra você, ó, feita com sucesso, né? Ela vai aparecer aqui pra você e, a partir disso, você estará ganhando no piloto automático mesmo, tá, pessoal? É uma plataforma aí muito bacana que vale a pena você conhecer, acessar através do link da descrição, tá? Vamos clicar aqui agora na opção pra você perceber, ó, que o nosso saldo já está aqui trabalhando no automático, ó. Você clica, ele vai aparecer aqui pra você todas as informações, ó. E aí, pessoal, você pode confirmar. Feito isso, o site vai trabalhar aqui com o seu saldo em BTC, beleza? Nós vamos fazer uma prova de pagamento. Vamos fazer o saco aqui rapidamente também, pessoal, pra que você possa perceber que a gente ganha e pode sacar rapidamente utilizando esse tipo de plataforma. Vamos clicar aqui em depositar, ó. A gente pode, de fato, utilizar a rede Bitcoin. Vamos sacar também em Bitcoin, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui, clica em White Draw, ó. Aqui em Lab, você pode colocar o nome da corretora. Por exemplo, a gente está usando a Binance, né? Vamos pegar aqui o endereço da rede Bitcoin mesmo, tá, pessoal? Então, vamos copiar aqui. Feito isso, vamos voltar no site, colar o endereço da nossa carteira. Vamos dar um salve aqui, ó. Feito isso, agora a gente já tem aqui, pessoal, ó. Nossa conta de BTC foi cadastrada com sucesso. Vamos clicar aqui nessa setinha, ó. Esse é o passo a passo pra você, de fato, fazer o saque também assim que você tiver um saldo positivo, né? Disponível pra você resgatar aqui dentro da plataforma, tá, pessoal? Feito isso, vamos voltar aqui rapidamente, pessoal. Mais uma arbitragem realizada com sucesso, ó. Obtemos um lucro aqui em Bitcoin, tá? Vamos clicar aqui pra você ver. Vamos confirmar. Vamos fazer o saque, tá? Nesse exato momento aqui, nosso saldo em BTC. Vamos clicar aqui em White Draw, pessoal. Vamos utilizar aqui, ó, a opção que a gente já cadastrou, né? Clica nessa setinha aqui, ó. E aí, vamos pegar o nosso saldo pra fazer o saque, tá? Então, temos esse valor em BTC. Vamos colocar aqui, pessoal. Feito isso, vamos clicar em Send, né? Que é enviar, ó. Colocar aqui a nossa senha. Retirada aqui, ó, em questão de alguns minutinhos, né? Está pendente, pessoal. Vai ser aprovado rapidamente. Enquanto isso, vamos pegar aqui esse valor. Vamos colocar aqui, ó, Bitcoin hoje, tá? Estamos fazendo a retirada aqui direto pra nossa conta da Binance, beleza? Vamos colocar aqui, ó, 378 reais. É o valor que estamos, rentabilidade, nessa plataforma, tá? Então, o link vai estar na descrição pra que você possa acessar e conhecer também, tá, pessoal? Nosso saldo será mandado pra cá, ó, direto pra Binance, né? E aí, pessoal, é um site bem legal, bem bacana. E você, de fato, pode acompanhar o passo a passo, aí, seguir exatamente igual e faturar, aí, em pouco tempo de uso, tá? Beleza, pessoal? Feito isso, tá aqui, ó, total de retiradas, né? É esse valor aqui em BTC, ó. Vamos clicar aqui na Binance, ó. E aqui você já vai perceber que ele já está confirmando o pagamento, ó, depósitos recentes, ó. Uma retirada aqui que a gente recebeu de BTC, tá? E aqui dentro do nosso e-mail já está aqui, ó, retirada processado, né? Recebeu um montante em BTC, beleza? O link tá aí na descrição. Se você gostou, quer conhecer essa plataforma, acessa agora mesmo, tá? Mais um vídeo com exclusividade pra você. Deixa o like, se inscreva e também ativa o sininho de notificação. É importante pra você ser lembrado de novos vídeos que a gente vai lançar aqui com exclusividade no canal. Forte abraço e até a próxima oportunidade.